Desde 2006, quando chegou ao clube para defender o elenco Sub-15, ele sonhava em ser atleta do elenco profissional. Cinco anos depois, realizou este sonho. Depois de atuar como volante, lateral, meio campo, atualmente ele é o atacante do nosso elenco profissional e como se não bastasse, artilheiro do furacão no Brasileirão. Vamos conhecer um pouco mais da rotina e também da história do nosso atacante, que é mais um fruto da nossa formação. Pau, você começa o seu dia super inspirado, né? Como é que é isso? Começar olhando para o estádio do time que você joga? É, da janela do meu quarto já dá para ver, né? Então, acho que isso me motiva, com certeza me motiva a ir treinar, a ir jogar e isso me causa uma felicidade muito grande. O que você lembra da sua infância no Atlético? O que você viveu a sua infância lá, né? Eu vi muita coisa, né? Você, pô, eu vi muito novo, é, é, do interior do estado para a capital, longe da família, cidade grande. Eu vi muitas coisas com, eu fiz novos amigos e foi muito legal, assim eu me lembro, me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei e foi muito legal. Ele chegou novo, né? Com 15 anos de idade, ele amadureceu muito com o tempo, teve experiências aqui no Atlético, fora do Atlético também, e o fez amadurecer como homem, como atleta, e isso reflete muito no que ele é hoje, sem dúvida nenhuma. Oito da manhã, o Pablo já indo para o CT, então o dia começa cedo, né? Que horas você acorda todo dia? Porque os treinos são mais ou menos do mesmo horário, né? É, acordo sete e meia, o treino normalmente é nove e meia, então acordo sete e meia para tomar um banho, acordar, e dar uma sacada, dar aquela olhadinha, estar, uma inspiração, tal. Me arrumo e já saio, oito, oito e dez eu saio de casa para ir para o CT, porque é para chegar antes também no clube, é tomar o café da manhã no clube, que oferece tudo. É um atleta que chega cedo, que busca fazer tudo que a gente pede, o que você fala para ele fazer, ele faz, ele entende o quanto é importante isso para ele, o quanto traz de benefícios para a vida dele profissional, como atleta e também pessoal, e ele tem colhido os frutos disso pela dedicação que ele tem diariamente. Além disso, você também é muito empenhado, né, Pablo? Muito dedicado, é o cara que chega antes, vai embora por último. Como é que é isso? Por que tanto empenho, tanta dedicação? Porque isso vai me ajudar no meu desempenho. Isso, o jogador, ele tem que ter essa consciência. Isso eu tive quando eu aprendi, aprendi isso fora do país, via os jogadores já fazendo todas as recuperações pós-jogos, e isso eu aprendi fora e tento trazer hoje aqui. Teve esse período que ele teve suas experiências internacionais, né, eu acho que no momento do Japão, conhecendo o professor Paulo Tore, acredito eu, conversando com ele, foi esse momento que, opa, eu preciso tomar um certo comportamento em relação a ser profissional. De lá pra cá, acredito eu, que ele deu uma melhorada, uma guinada, e hoje tá colhendo os frutos que ele vem fazendo aí. O Pablo sempre foi um cara muito aberto, né, escutando muito aquilo que se tinha pra falar, em todos os sentidos, e não só dentro de campo, mas fora de campo também. E eu acho que esse é o grande diferencial dele, né. O Pablo hoje é um exemplo num contexto geral, né, tanto como atleta individual, como atleta num coletivo. É um jogador que tem uma cultura tática muito boa, embora jovem, né, e isso é que nos faz poder utilizá-lo em várias funções, e ele render, né, tem uma boa performance, independente da função que tenha que exercer num outro jogo. Hoje ele procura se alimentar bem fora do clube, procura recuperar fora do clube, ou seja, ele procura levar até material do clube pra poder fazer o processo de recuperação, tratamento, em casa. Você comentou há pouco tempo que você era uma promessa e virou uma realidade. Você também chegou aqui com o sonho de jogar no profissional, também virou realidade. O que você, a que você deve esse fato de ter conseguido se tornar tudo realidade? Fruto de muito trabalho, de muita dedicação? Falou tudo. Falou a minha resposta. É trabalho e dedicação. Quando você quer alguma coisa, persiste, trabalha pra acontecer, acontece. Ele realmente tá se tornando uma realidade pelo contexto geral. Não é por momentos, isso é por uma construção. Sem dúvida, tá sendo um ano espetacular, mas o fruto é muito trabalho e dedicação. Então vamos trabalhar, que tá na hora. E a gente vai continuar acompanhando vocês. Agora estamos indo pro treino e agora a gente vai pro campo pra começar o trabalho com bola. Teve duas coisas que me marcaram esse ano, que foram o título do Campeonato Estadual Paranaense e também o centésimo gol da Nova Arena. Eu acho que foram as duas coisas que me marcaram e espero que levar o time pra Libertadores também marque esse ano. Eu espero que até o final da época ele possa continuar fazendo o gol e ajudando a equipe a atingir os objetivos que pretende. Torcida atleticana, espero que vocês tenham gostado de terem estado comigo no dia de hoje. Ver a rotina, a rotina de um jogador, a minha rotina, as coisas que eu faço, meus amigos, as pessoas importantes que estão no clube há muito tempo comigo. Estou muito feliz e espero que goste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho